e aí pessoal deve falando e esse vídeo né sendo feito pra fazer alguns agradecimentos né o primeiro agradecimento é o que é referente ao nosso canal no youtube onde essa semana a gente alcançou dois mil inscritos e por ser um canal recente né eu tenho que agradecer é esse número veio aumentando recentemente pois é tivemos uma freqüência maior de vídeos então acredito que isso tenha auxiliado né pra galera se inscrever e pra galera é acreditar que a gente está vindo é a fazer com o canal essa melhoria que a gente está dando pro canal e agradecer também o feedback de vocês quanto aos comentários de vocês nos vídeos é o que podemos melhorar quais conteúdos podemos trazer pra que isso é ajude cada vez mais vocês também é a diversão de áreas de vocês no aica agradecer a galera que curtiu o vídeo da never lie lá né meu ano em lac e agradecer a galera também que votou lá no site que sabemos o quanto é um pouco chato de você pegar tem que logar clicar lá na opção do vídeo depois em votar deu muito trabalho é a gente acredita que realmente deu trabalho para vocês deu trabalho também pra gente mas é tá sendo gratificante e é gratificante pra nós saber que poxa um pedido nosso vocês atenderam de coração então você tem que agradecer e é isso agradecer os inscritos agradecer o feedback e como eu sempre falei por qualquer comentário qualquer idéia ou qualquer dúvida ou qualquer sugestão deixe nos comentários que a gente sempre lê todos os comentários a gente tem que responder todos os comentários até agora tem poucos comentários está tão fácil de responder que dessas adeus é vamos lá pra página do blog então assim quem gosta de acompanhar os conteúdos que a gente posta no blog em sempre é adiciona informação na página do blog que ela no facebook é blog nevez a então assim quem gosta é só curtir lá que vai estar acompanhando sempre que saiu novidade a página do blog é nevez aica.blogspot.com.br e sempre que a gente possa qualquer atualização ou futuros atualização um conteúdo que possui é no aica coreana a gente posta aqui e sempre atualiza na página do face deixa eu ver aqui o que é mais tiverem dúvidas só mandar no inbox nossa que a gente vendo a gente vai responder o que acontece às vezes que a gente recebe várias mensagens não tem como responder a todos a mensagem vai descendo é quando a gente vai ler o que acontece nessa tipo lá pra baixo e vem outros e acaba fazendo aquela bola de neve a gente não respondendo eu peço até desculpa algumas pessoas que a gente acaba não respondendo é não foi nossa intenção mas sempre que a gente pode a gente responde essas caixas que ficou mais pra baixo as mensagens e em jogos é a mandar os salves que que pediram pra gente quer ver como o salve de hoje amizaki dual e o neilton x sempre que eu lembrar os salves eu vou anotar para sempre mandar em todos os vídeos e é isso pessoal agradecer de coração a todos vocês depois eu vou responder esse correio agora em que eu loguei agora e ver esse correio do atenas do meu neve admiro muito seu trabalho depois eu vou responder em off galera é isso aí só que só tem a agradecer vocês e quantas lives a gente pretende melhorar a nossa net a net que a gente estava fazendo as lives é da nossa da minha sogra né então ela tem a net muito boa não colaborava pra net a net que a gente está é pra instalar uma internet de 40 megas onde a gente vai poder fazer lives constantemente diariamente essa semana eu acredito que já tenha instalado e até mais é isso é desejo vocês uma ótima semana um ótimo ano de aica e e um olá vou mandar um salve pra cat aqui já né mandar um salve pra cat vai pro vídeo bom galera é isso aí abração deve falando e deve se despedindo fui